Você já era correspondente na Europa quando o Fernando Henrique era presidente, depois quando o Lula foi presidente, Dilma Rousseff presidente, Temer presidente, você pegou todos eles. Em que medida você acha, pela sua experiência, em que medida que a imagem de um presidente afeta a imagem do país, no caso, o nosso país? Olha, Thais, é absolutamente fundamental, porque nós, e é verdade, eu peguei todos esses presidentes, eu acho que, sem nenhuma exceção, viajei com todos eles, e existia, de uma certa... Eu acho que a gente pode dizer de uma forma bastante clara, uma esperança de que o Brasil assumiria um papel diferente no mundo. Até um papel de diálogo, até um papel de defesa de algumas bandeiras progressistas, e não é de esquerda ou de direita, mas bandeiras de direitos humanos, existia essa expectativa. E, de fato, aconteceu durante muitos anos esse papel. O presidente, de fato, tem um papel muito grande na criação de uma imagem pública de um país, principalmente quando, hoje, a gente vive, obviamente, uma situação em que um presidente ataca, sem nenhum constrangimento, a democracia, a imprensa, os direitos humanos, as minorias, o meio ambiente. Então, todos esses ataques, eles acabam, sim, afetando diretamente a imagem do Brasil. Eu sempre digo, o mundo... Até eu ouvia falar do Bolsonaro, mas o mundo conheceu, e aí o mundo, eu digo, opinião pública, acabou conhecendo o Bolsonaro nos incêndios da Amazônia. Ali é que o Bolsonaro passou a ser de uma pessoa estranha, distante, que história é essa, para, opa, temos um problema. Porque aí, obviamente, a Amazônia é um problema internacional, é uma questão... Não é a internacionalização da Amazônia, não é isso, mas a Amazônia está no centro do debate internacional, e aí ele passa a ser alvo de um conhecimento mais alto. E aí eu acho que a gente tem uma transição, Thaís. Primeiro, uma ridicularização do Brasil via Bolsonaro, para um choque, a comunidade internacional e a opinião pública falam, calma aí, isso não é uma frase solta que a Thaís ouviu e pescou, e o resto do mundo passou a conhecer. Não era só a ridicularização, passa a ser um choque, e depois do choque vira uma preocupação real, uma preocupação ambiental, uma preocupação sanitária, que foi extremamente grave, e uma preocupação de instabilidade política. Esses três elementos criaram o que é hoje uma imagem do Brasil extremamente deteriorada, uma imagem extremamente fragilizada, e uma imagem que vem agora com um ponto de interrogação. qual é, como é que vocês colocaram essa pessoa no poder?